Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui, constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui, constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui, constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui, constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui, constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Pela raça negra Constitui Constitui Um universo de beleza Resmorado Pela raça negra Por isso Por isso o negro lutou O negro lutou E acabou E fechado e se consagrou Por isso Por isso o negro lutou O negro lutou E acabou E fechado e se consagrou E lê, e lê, e lê, e lê Tu és o Senhor Dessa grande nação E hoje os tempos vão Abençoa E lê, e lê, e lê Abençoa E lê, e lê, e lê O ar do Senhor Dessa grande nação E hoje os negros clamam Abençoa 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 Abençoa